A primeira vez que eu avistei você Eu me apaixonei e você nem ligou Você fugiu sem me dar notícia Levou o meu CD e nunca mais me entregou A primeira vez que eu avistei você Eu me apaixonei e você nem ligou Você fugiu sem me dar notícia Levou o meu CD e nunca mais me entregou Menino, eu tô querendo um CD pra mim Você foi embora e esqueceu de dar pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Você foi embora e esqueceu de dar pra mim Aonde está você que até hoje não me deu Aquele CD que tu levou não era meu O que é que quer que eu faça pra você? Dá ele pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Aonde está você que até hoje não me deu Aquele CD que tu levou não era meu O que é que quer que eu faça pra você? Dá ele pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Você foi embora e esqueceu de dar pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Você foi embora e esqueceu de dar pra mim A primeira vez que eu avistei você Eu me apaixonei e você nem ligou Você fugiu sem me dar notícia Levou o meu CD e nunca mais me entregou Menino, eu tô querendo um CD pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Você foi embora e esqueceu de dar pra mim Menino, eu tô querendo um CD pra mim Você foi embora e esqueceu de dar pra mim André, eu tô querendo um CD pra mim O impacto do forró Vem no swing junto comigo É dois pra lá e dois pra cá Só no arrastado da chinela Simbora! Deixa de coeragem e dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança Com pança no compassinho da dança Sentindo o peito gemer Deixa de coeragem e dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança Com pança no compassinho da dança Sentindo o peito gemer É bom demais Dançar um shot coladinho E se é pra fazer carinho É claro que a gente faz Gostoso mesmo É funga no cangote dela E no molhado ela se mela Chorando, querendo mais Deixa de coeragem e dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança Com pança no compassinho da dança Sentindo o peito gemer Deixa de coeragem e dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança Com pança no compassinho da dança Sentindo o peito gemer É bom demais Dançar um shot coladinho E se é pra fazer carinho É claro que a gente faz Gostoso mesmo É funga no cangote dela E no molhado ela se mela Chorando, querendo mais Adriano, bom impacto do forró E é corró pra mais de metro com Adriano Vem comigo Simbora! A vida passa, tudo acaba Só a saudade não tem fim Eu me desprendo Vejo o mundo O tempo vai Só não te vejo junto a mim Abro a janela do meu quarto Sem perceber, fico a pensar Na quietude da tua ausência Eu me aborreço Sem perceber, fico a chorar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Eu voaria até te encontrar A vida passa, tudo acaba Só a saudade não tem fim Só a saudade não tem fim Eu me desprendo Vejo o mundo O tempo vai Só não te vejo junto a mim Abro a janela do meu quarto Sem perceber, fico a pensar Sem perceber, fico a pensar Da quietude da tua ausência Eu me aborreço Sem perceber, fico a chorar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Eu voaria até te encontrar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Eu voaria até te encontrar Se eu pudesse voar agora Eu me aborreço Se eu pudesse voar agora Eu me aborreço Se eu pudesse voar agora Eu me aborreço Adriano ou Impacto do Forró E é volume 1 com Adriano ao vivo Simbora todo mundo Segura, faz a Paulista Eu tô que tô e ninguém me segura Doze criaturas feitas de paixão Essa menina me leva a loucura Eu tenho esperança de ganhar seu coração Eu tô que tô e ninguém me segura Doze criaturas feitas de paixão Essa menina me leva a loucura Eu tenho esperança de ganhar seu coração Esses seus olhos verdinhos da cor do mar O seu cabelo pretinho cor de carvão Menina pode passar mais de dez anos Eu tenho esperança que ganhe o seu coração Eu tô que tô e ninguém me segura Doze criaturas feitas de paixão Essa menina me leva a loucura Eu tenho esperança de ganhar seu coração Eu tô que tô e ninguém me segura Doze criaturas feitas de paixão Essa menina me leva a loucura Eu tenho esperança de ganhar seu coração Esses seus olhos verdinhos da cor do mar O seu cabelo pretinho cor de carvão Menina pode passar mais de dez anos Eu tenho esperança de ganhar seu coração Eu tô que tô e ninguém me segura Doze criaturas feitas de paixão Essa menina me leva a loucura Eu tenho esperança de ganhar seu coração Esses seus olhos verdinhos da cor do mar O seu cabelo pretinho cor de carvão Menina pode passar mais de dez anos Eu tenho esperança de ganhar seu coração A 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 Oração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem quer só me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem vida até pra conversar Dói demais Só quem não sabe sede O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil de te perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente Coração Coração Se com você é diferente Eu vou poder te amar Eu vou fazer promessa Eu vou fazer promessa E se com você é diferente Sem vida até pra conversar Sem vida até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sede O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar o teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil de te perdoar O amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você é diferente O amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você é diferente Coração Adriano, o impacto do forró E essa é pra ninguém ficar parado Vem comigo Gatinha vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som Gatinha vem pra cá Entra na marmita Vamos passear Vem curtir o som Gatinha vem pra cá Entra na marmita Vamos passear Esse carro onde chega, onde começa a tocar Todo mundo se agita, todos começam a dançar Adriano é quem comanda e faz você balançar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita E vem curtir o som Gatinha vem pra cá Entra na marmita Vamos passear Vem curtir o som Gatinha vem pra cá Entra na marmita Vamos passear Vamos passear Esse carro onde chega, onde começa a tocar Todo mundo se agita, todos começam a dançar Adriano é quem comanda e faz você balançar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Adriano ou Impacto do Forró Alô Bahia Alô Minas Gerais Um abraço para os quatro cantos do Brasil Vem comigo Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ver Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí Longe de você Longe dos teus carinhos E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver E o meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ver Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí Longe de você Longe dos teus carinhos E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver E o meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar o valor no amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar o valor no amor de quem te ama Adriano Adriano O impacto do forró E pode deixar o seu ADC Simbora, vamos fazer levantar a poeira Tchutinho com Adriano Ao vivo É lazer que ela é tanto que me deixa alucinado Arrasto um lado do shot e vou pro meio do salão Com jeito sensual ela me deixa arrepiado Assim ninguém segura, a gente apura a emoção É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá É nesse barro que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Se tem shot e mulher é sinal que a coisa tá boa É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá É nesse barro que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Se tem shot e mulher é sinal que a coisa tá boa Eu fui tomando todas e caindo na zoeira E num fogo danado me entreguei ao vai e vem E a gata linda que eu dancei a noite inteira Já tá guitarra minha e eu tô na dela também É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá É nesse barro que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Se tem shot e mulher é sinal que a coisa tá boa É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá É nesse barro que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Se tem shot e mulher é sinal que a coisa tá boa Elas recabram tanto que me deixam alucinado Arrasto uma puxote, vou pro meio do salão Com jeito sensual ela me deixa refiado Assim ninguém segura, a gente é pura emoção É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá É nesse balu que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá Se tem chote mulher é sinal que a coisa tá boa É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá É nesse balu que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá Se tem chote mulher é sinal que a coisa tá boa Eu fui tomando todas e caindo na zoeira E num fogo danado me entreguei ao vai e vem E a gata linda que eu dancei a noite inteira Já tá aqui, tá na minha e eu tô na dela também É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá É nesse barro que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá Se tem chote mulher é se não que a coisa tá boa É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá É nesse barro que a noite vai e o tempo voa É um, é dois pra lá, é um, é dois pra cá Se tem chote mulher é se não que a coisa tá boa Olha eu aqui gravando meu volume 1 Adriano, o impacto do forró Abriu minha visão um jeito do amor Falcando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor É livre pra voar, curar para sempre Quer voar, navegar o dos mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separar A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei com a mão nos arrasa Mas volta pra casa Chamou minha atenção a força do amor Falcando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Quem é presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sei com a mão nos arrasa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei com a mão nos arrasa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Ao vivo Desde criança No tempo da vovozinha Menina danadinha Leva tapa na bundinha Tome um tapinha Tome um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora dou um tapa E prepare pra gritar Tome um tapinha na bundinha Tome um tapinha Tome um tapinha na bundinha Tome um tapinha na bundinha Tome um tapinha na bundinha Menina danadinha, leva tapa na bundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você vai sair perdendo Olha menina, não seja malcriadinha Se não andar na linha, leva tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Tome um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, 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 arrocha sem parar Agora dou um tapa e prepare pra gritar Tome um tapinha na bundinha 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 E essa é pra arrochar bem gostoso É noite de seresta, hoje tem luar O clima é ideal para você arrochar Vai pra lá, vai pra lá, vem pra cá, vem pra cá Vai pra lá, vai pra lá, vem pra cá, vem pra cá E você pode arrochar bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho E você pode arrochar bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho Agora tem uma coisa para te perguntar Você quer dançar comigo? Se quiser vou te ensinar Pegue seu corpinho, encoste junto ao meu Olha que beleza, ela já aprendeu Parabéns mamãe, ela aprendeu Parabéns mamãe, ela aprendeu Parabéns mamãe, ela aprendeu Parabéns mamãe, ela aprendeu Agora eu quero ver se aprendeu bem direitinho A rocha aperte a massa e dança e dança e coladinho A rocha aperte a massa e dança e coladinho E você pode arrochar bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho E você pode arrochar bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho É noite de seresta Hoje tem luar O clima é ideal para você arrochar Vai pra lá, vai pra lá Vem pra cá, vem pra cá Vai pra lá, vai pra lá Vem pra cá, vem pra cá E você pode arrochar Bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho E você pode arrochar Bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho Agora tem uma coisa para te perguntar Você quer dançar comigo? Se quiser vou te ensinar Pegue seu corpinho Encoste junto ao meu Olha que beleza Ela já aprendeu Parabéns mamãe Ela aprendeu Parabéns mamãe Ela aprendeu Parabéns mamãe Ela aprendeu Parabéns mamãe Ela aprendeu Agora eu quero ver Se aprendeu bem direitinho Agora se aperte a massa e dança e dança e coladinho Agocha, aperte a massa e dança e dança e coladinho E você pode arrochar Bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho E você pode arrochar Bem gostosinho E você pode mexer bem agarradinho 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 Esse é o novo som, o Adriano Ontem saí pela noite em busca de emoções E uma dança muito gostosa me chamou a atenção A noite é uma criança e começa bem cedinho O ritmo gostoso, o corpo coladinho São dois pra lá, dois pra cá Pra timidez é só tomar um copo de cerveja E todos que estão sentados na mesa Começam a levantar Quem não tem parceiro também dança sozinho Mas o gostoso é dançar agarradinho A dança do arrocha A roça, a roça, a roça A roça, a roça, a roça, a roça Ontem saí pela noite em busca de emoções E uma dança muito gostosa me chamou a atenção A noite é uma criança e começa bem cedinho O ritmo gostoso, o corpo coladinho São dois pra lá, dois pra cá Pra timidez é só tomar um copo de cerveja E todos que estão sentados e começam a levantar Quem não tem parceiro também dança sozinho Mas o gostoso é dançar agarradinho A dança do arrocha A roça, a roça, a roça, a roça A roça, a roça, a roça A roça A timidez é só tomar um copo de cerveja E todos que estão sentados e começam a levantar E todos que estão sentados e começam a levantar Quem não tem parceiro também dança sozinho Mas o gostoso é dançar agarradinho A dança do arrocha A roça, a roça, a roça A roça A roça, a roça, a roça A roça Vem dançar um novo ritmo Junto com o Adriano Ao vivo Eita guitarra maluca E teu swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar E chora a guitarra que eu quero arrochar E chora a guitarra que eu quero arrocha Agora tem a paradinha As meninas vão descendo, balançando a cinturinha Essa festa só vai dar, eu e você Chora a guitarra que eu quero mexer E chora a guitarra que eu quero mexer E chora a guitarra que eu quero mexer Eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas se você tiver afim de arrochar Que mande essa guitarra chorar Chora a guitarra que eu quero arrochar E chora a guitarra que eu quero arrochar E chora a guitarra que eu quero arrochar E chora a guitarra que eu quero arrochar Eita guitarra maluca E tem swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar E chora a guitarra que eu quero arrochar 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 Agora tem a paradinha As meninas vão descendo balançando a cinturinha Essa festa só vai dar eu e você E chora a guitarra que eu quero mexer 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 Eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas se você tiver afim de arrochar Que mande essa guitarra chorar Chora a guitarra que eu quero arroçar E chora a guitarra que eu quero arroçar Chora a guitarra que eu quero arroçar E chora a guitarra que eu quero arroçar